Fala pessoal do canal, Fábio Fiderics aqui pra trazer pra você uma informação, aliás nos últimos dias né, muitas mortes né, no meio artístico, tivemos aí o Erasmo Carlos, nossa, Rolando Boldrin, né, tanta gente, Gal Costa e outros e outros nomes né, muitas mortes, não só de cantores, do meio artístico, de outras atividades também, não sei o que tá acontecendo, que coisa né. E tivemos a informação aí nas últimas horas da morte de Irene Cara, que era a cantora daquele super sucesso Flashdance, What a Feeling de 1983, do filme né, tinha esse nome Flashdance, a Irene Cara que ficou muito conhecida, primeiramente com Fame né, primeiro foi Fame né, o primeiro grande sucesso da Irene Cara, depois Flashdance, eu me lembro de Why Me também né, a gente que trabalha em rádio, quantas vezes já toquei né, Flashdance, toquei Fame, e toquei Why Me um pouquinho menos, mas é um som muito legal também, eu lembro de Why Me que era, quando eu comecei a trabalhar em rádio, é, eu comecei em 87 né, com operador de som, essa música acho que é de 83 por ali também, Why Me tava numa, uma coletânea aquela época né, vinil hein, vinilzão, game hits, até que tinha uma promoção que, acho que quem comprava esse vinil concorria a um, a um Atari, vejam só, tinha até uma foto do Atari nesse vinil, vou, vou colocar pra você aí. Esse vinil, game hits né, tinha vários sucessos da época, por ali mesmo, 83, 84, acredito que 83 mesmo, tinha essa música da Irene Cara, Why Me, é, tá aí então né, lamentavelmente, ela tava na Flórida, tô acompanhando aqui as informações, tava na Flórida nos Estados Unidos, e a causa da morte da Irene Cara, ainda é desconhecida, incrível né, isso acontece sempre né, quando morrem esses artistas, é, principalmente os artistas internacionais, tem acontecido isso também no Brasil né, de não divulgarem a causa da morte, é, é, causa desconhecida, aquela coisa, e depois vai passando o tempo, a gente acaba não sabendo o que aconteceu né, mas ela morreu aos 63 anos né, jovem ainda, 63 anos, repito mais uma vez né, as informações estão aqui, todos os sites, é, causa da morte ainda desconhecida, é, é, a notícia foi confirmada né, é, no Twitter, da cantora, é, por sua assessora, é, a assessora disse que esta é a pior parte né, de, de ser um agente né, é, é, não acredito que tive que escrever isso, muito menos divulgar a notícia, é, disse aí, a assessora, da Irene Cara, é, e ela ainda diz aqui, por favor, compartilhe seus pensamentos e memórias, é, é, ela adorava os fãs, né, acrescentou aqui a assessora, a causa da morte atualmente, é, mais uma vez aqui, desconhecida, mas será divulgada quando a informação estiver disponível, destacou aí, em nota, a assessora, de imprensa, da Irene Cara, cantora então, de trilhas famosas né, principalmente, nos anos 80 né, Fame, Flashdance, é, me lembro dessa Why Me também, uma música que fez muito sucesso, e, ela alcançou realmente, né, o auge da sua carreira com, a canção do filme Flashdance, What a Feeling, que foi composta, com o Giorgio Morauder, que é um cara que, um grande nome também da, da era disco né, da disco music, e também de grande sucesso na década de 80, disco music foi ali nos anos 70 né, chegou até o início dos anos 80, mas o auge da disco music, é, foi na, na, na década de 1970, ali do meio, pro final da década de 1970, portanto, tá aí a notícia, mais uma morte né, no, no meio musical, e a gente que trabalha em rádio, a gente acaba ficando triste né, porque quantos e quantos artistas que a gente tocava né, e a gente ouvia também, quando era criança, quando era adolescente, ouvia no rádio né, nos grandes tempos, ah, do rádio, naquela época, dos anos 70, 80, até a década de 90, era um grande nome do rádio né, Flashdance, Warfine, meu amigo, no vinil, no CD, e qualquer tipo de equipamento, é, realmente uma música muito executada nas emissoras de rádio do Brasil, do mundo né, Flashdance, Warfine, é, bom, faz a inscrição no canal, é isso que eu queria trazer pra você, infelizmente essa notícia triste né, a morte da Irene Cara, grande abraço, até a próxima, faz a inscrição aí, deixa seu like, e o seu comentário também, abraço.